Não sei aonde essa estrada vai me levar Mas vou seguindo o meu caminho sem lamentar Pensei que tudo nessa vida eu pudesse ter Mas não sabia que amar demais também faz sofrer Alguém dizia que me amava, eu acreditei Dei até o que não podia, foi aí que eu errei Coisas que a vida ensina pra gente e eu aprendi Coisas que a vida ensina pra gente mas eu esqueci Coisas que a vida ensina pra gente e eu aprendi Coisas que a vida ensina pra gente mas eu esqueci Eu já fiz tudo o que podia, já tentei mudar Que a mais ninguém ajudaria, cheguei a falar Eu não pensava que o amigo que eu julgava ter Na hora em que eu mais precisasse fosse me esquecer Mas se um dia esse amigo precisar de mim Eu não vou negar minha ajuda, pois eu sou assim Coisas que a vida ensina pra gente e eu aprendi Coisas que a vida ensina pra gente mas eu esqueci Coisas que a vida ensina pra gente E eu aprendi Coisas que a vida ensina pra gente mas eu esqueci Coisas que a vida ensina pra gente mas eu esqueci Nada mais importa agora Você foi embora Eu fiquei tão só Sigo Sigo Sem saber meu rumo Eu não me acostumo Sem você aqui De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Se eu não sinto mais teu calor Mas Nada me interessa Mesmo que ofereça De que vale ter tudo na vida O mundo aos meus pés De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor 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 Outro alguém te ama Pensa que você já me esqueceu Mas, ao senti-lo perto Tudo é tão deserto Você pensa em mim De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Na minha vida tudo está mudado Depois do dia que eu amei você Tentei criar pra mim um novo mundo E todas as tristezas esquecer Não sei porque os outros não entendem E acham tão errado o nosso amor Será porque ainda sou tão jovem Não tenho direito de amar Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Hoje eu ainda não sou nada Não tenho muito pra lhe oferecer Mas de uma coisa eu tenho certeza Sei que algum dia vou vencer Dizem que vivendo é que se aprende Eu junto de você vou aprender E vou mostrar assim ao mundo inteiro O quanto vale ter um grande amor Eu quero apenas carinho Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Sei, já não devo pensar em regresso Já sei de cor tudo o que você vai me dizer Que me ama Que não pode viver tão sozinha Você diz que a culpa é minha Que não dou importância a você Não sei por que você vive assim, desse jeito Sempre mentindo Sempre mentindo e jurando Um amor que não tem Mas um dia A verdade escondida aparece O que menos se espera acontece Você pode ficar sem ninguém Olha Eu não quero viver mais sofrendo Por um amor que não traz alegria pra mim Se eu soubesse Que isso tudo aconteceria Com você eu jamais sairia Só pra não conhecer o amor Não sei por que você vive assim, desse jeito Sempre mentindo e jurando Sempre mentindo e jurando Um amor que não tem Mas um dia A verdade escondida aparece O que menos se espera acontece Você pode ficar sem ninguém Eu não quero viver mais Não sei porque você vive assim, desse jeito Sempre mentindo e jurando um amor que não tem Mas um dia a verdade escondida aparece O que menos se espera acontece Você pode ficar sem ninguém Mas um dia a verdade escondida aparece O que menos se espera acontece